E no vídeo de hoje, mano, eu vou atualizar vocês sobre o carro, porque vocês perguntam muito sobre o carro, tipo Ai, Eli, cadê teu carro? Nunca mais tu apareceu com o carro, né, bonita? É, vamos falar tudo sobre o carro, onde tá o carro dele? Hoje é sobre o carro, vamos mostrar, é, vamos falar dos motivos, vamos mostrar uns carrinhos que futuramente eu tenho vontade de comprar Eu e a Jensen, né, a gente tem vontade de comprar uns carrinhos aí Vamos começar a atualizar vocês, o que aconteceu com o Onix, mano? O Onix, você lembra que eu falei pra vocês que tava bem perto do tipo... O Onix é o carrinho dele que era o Pratinho, né? Sim, o Onix Pratinho Você lembra que eu falei pra vocês que tipo assim, ah, eu tô pensando em vender pra, tipo, ajudar a família na questão da casa e tudo mais Então, mano, esse projeto foi pra frente, eu levei ele, não fiz um vídeo sobre isso, mas eu levei ele lá pro Pátio, lá em Brasília Pra vender Pra vender Só que o que acontece, mano, foi um contrato que eu assinei lá de 10 dias pra eles tentarem vender ele pra mim Porque eu tentei jogar ele, vou até mostrar pra vocês aqui, na OLX, mano E foi um mês, assim, e nenhuma proposta interessante, só proposta, tipo... Com um casal de pá, com dois quilos de charque, farinha... Tipo uma proposta, assim, bem do Paia, né, mano? Porque você sabe como é o pessoal da OLX, são safados mesmo É verdade Mas é isso, levei pra lá o carro, graças a Deus, deu certo, levei pra lá, só que acontece, outro B.O. aconteceu Ixi Não tá vendendo também, mano E hoje você vai acompanhar o quê? O que que vai ser o vídeo de hoje? A gente vai pra Brasília de novo A gente vai passar em várias agências perguntando quanto que eles querem pagar no carro Sim, mano, porque como o carro já tá lá perto de Brasília Qualquer coisa, achar alguém que compra, aí eu pego o carro e levo lá pra agência pra vender, entendeu? Se eu conseguir alguém que compre o carro hoje Que a ideia é essa, mano E por que que eu tô vendendo carro? Eu já até expliquei pra vocês, já dei pista, já falei em várias situações o porquê do motivo Mas o motivo em específico é esse, mano Eu vou vender pra deixar esse dinheirinho guardado, caso eu ache uma casa top pra minha família Aí eu vou lá e tento segurar essa casa com esse dinheiro Sei lá, dar uma entrada e financiar o resto no meu nome Até o pessoal vender a casa lá em Macapá Que eles vendem a casa lá e vêm pra cá Essa é a ideia, mano Mas só que tem várias coisas, como vocês viram no vídeo da casa Que eu tava procurando uma casa pra minha família Eu expliquei basicamente pra vocês isso Não é nada de certeza por quê? Porque a minha irmã, ela vai ter que vir pra cá Vai ter como que é aqui, como que é o lugar aqui pra trabalhar Como que é o lugar pra viver, o custo-benefício aqui na cidade Vocês tão reclamando aí no vídeo É, vocês parecem amigos Mano, a gente é namorado, mas a gente não precisa ficar grudado igual a chiclete A gente não é grudado igual a chiclete, não Fica curtindo nossa vibe, a gente se gosta, se ama Se ama? A gente se ama Eu pergunto se a gente se ama Não sei, depende Ele falou agorinha, antes de gravar esse vídeo, ele falou te amo Mentira, tu falou primeiro, mano Agora na frente da câmera do padre É mentira! Então vamos lá, né mano Partiu Brasília Vamos ver lá se nós conseguimos vender o carrinho Aí vocês perguntam assim Como é que tu vai vender o carro se o carro não tá contigo? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Então mano, olha aqui, olha Na Elixir Onix Joy 2019-2020 Vai puxando É só tu ver o que tá aqui com a parede Aqui Olha o bichinho aí, mano Tá aí, olha Carrinho do Elixir Carrinho aí, mano Vai passando pra eles verem Olha aí, mano Aí com essas fotos aí que eu vou tentar vender ele Porque tipo, eles querem O que eles querem saber? Ano e quilometragem Ah, eu já tenho essas informações Eu vou tentar vender Se o cara dizer assim É, eu pago à vista esse valor nele Só trazer aqui Pra gente avaliar Aí eu pego lá na agência onde eu deixei E levo lá pra eles verem Ah, agora eu entendi E se vocês podem perguntar aí sobre o contrato Tá, mas tu não fez um contrato lá? Fiz, mano Foi um contrato de 10 dias Esse contrato já acabou Aí depois que acabo os 10 dias Ele me liga Ah, tu quer deixar o carro mais um tempinho aqui? Aí eu deixei lá, entendeu? Mas se eu achar uma proposta boa Eu posso lá pegar o carro E vender pra outra pessoa A gente tinha que nova Outra pessoa quiser lá comprar Lá de agência Um empresário, né? Aí ele pode comprar, mano, entendeu? E mais uma coisa, mano Que eu não falei pra vocês A pessoa lá que eu deixei Responsável pra vender o carro Lá no pátio Ela me ligou e falou Que tem uma notícia pra me dar Que é pra mim ir lá Que é pra gente conversar melhorzinho Tipo, uma notícia sobre o carro Aproveitando que eu já tô indo ver Se alguma outra pessoa compra o carro Aí eu vou encostar lá No lugar que eu deixei Não posso falar o nome Aí eu vou encostar lá E ver qual é a notícia Se a notícia é boa ou ruim Mas é isso, mano Vamos lá Chegamos, mano Olha aqui, olha Um monte de revendedora de carro Um monte de... Loja de carro Loja de carro Agência Acertou Então, mano Uma dessas agências aí Se der uma proposta muito boa no meu carro Aí eu já vendo logo Doze segundos depois Se não olharam nesse daqui, ó Tá no celular Ele tá no pátio aqui, olha Só que ele tá aqui perto no pátio Só que já acabou os 10 dias, entendeu? Que foi? Prendeu? Não, mano Depois de muito bate-boca Não, não é locadora não Tá de boa, valeu Ah, os caras falam que é de locadora Só pra jogar o carro lá embaixo, mano Eu pesquisei, mano O carro não é de locadora, velho Tu viu, safadeira? Tensão vendo a safadeira? Ele queria pagar a conta do teu carro? Trinta e sete, mano Hoje, o jeitão Meu Deus Meu Deus Trinta e sete Acho que foi o meu pai Nozinho de 2015 É, mano O doelha de 2019 e 2020 Pô, eu nem falei pra vocês Mas lá onde eu deixei No lugar lá que eu deixei Que é na locadora lá Que já venceu os 10 dias Eles vão me pagar 48 nele, mano Então, ou seja Os caras são assim mesmo São cabulosos Tinha um cara que botava Milhões de defeitos no carro Ou seja, mano É vendedor, mano O vendedor vive disso Vive de revender carro Não tira o direito dele, né Mas a gente tem que fazer a nossa paz Sendo que? Sendo esperto, né, mano? É verdade É, não deixar É, não deixar eles te passar a perna, né? É, ué A gente acabou de vir aqui mais um É, o carinha sentado de olho Eles compram cá Vamos ver com a amiga dele Ô, você é da loja aí? Você compra cá? Ele tá aqui no pátio Só que aí já venceu os 10 dias lá, né, mano? Deixei no pátio lá Aí tava querendo ver Se eu consigo vender, né, também Depois de muito bate-boca Mano, esse daí Foi bem mais honesto com a gente Ele falou assim Que joga entre os 40 e pouco 45, 46 Se for pagamento à vista Ah, bom Só que ele falou que tem que avaliar o carro Tem que ver tudo certinho, né? Entendeu? Aí no caso Pra mim buscar lá do pátio Trazer pra cá Eu tenho que saber O que é que ela vai dizer pra mim, né? Que ela falou que ia me dar uma resposta Sobre o carro agora E é isso Vamos saber lá o que é que vai ser Mas antes eu vou passar só mais uma locadora A locadora? A locadora? A locadora? A agência A agência, mano Vamos passar aí Mas é uma agência Pra saber, assim, questão de valores Se chega perto do valor que eu tô querendo mesmo E a foto que eu tô mostrando pra eles É só daqui, ó Do carrinho que eu fiz o anúncio lá Mas é isso, né? Vai dar certo, bebê Saudade Eu tô com saudade dele já Mano, é complicado Porque, tipo, é um bem A gente se apega, querendo ou não É um filho É um filho, mano É um filho Eu criei aquele carro Botei o adesivo em cima Dei uns beijinhos no volante A gente se conheceu lá, né? Meu Deus Mano, tem história naquele carro, entendeu? Tem muita história, velho E aí você tem que se desfazer, assim Menino Ah, mano, velho Isso é uma história História Muita história cabulosa ali, hein, bebê? E, mano, e comenta aí O que vocês acham disso O que vocês estão achando de tudo isso E é isso, mano Como vocês viram Foram essas as propostas Teve muitos mais propostas Só que a gente não gravou tudo pra vocês Pro vídeo não ficar muito cansativo Com muita informação A gente gravou algumas As principais Então, velho, é isso Agora a gente vai direto na loja Eu ia falar o nome da loja Mano, olha o que a gente se deparou aqui A BM branca do sono de qualquer pessoa, velho Que linda, cara Nossa, que linda, mano Que linda também Caraca, essa BM Até eu sou mulher Eu tô apaixonada Nossa, mano BM Nossa, BM é muito linda, mano Chegamos, mano Essa daqui é a loja Eu não vou filmar muito, né Pra não fazer mexã e tal Vou filmar aqui dentro do carro Deixar embaçado Ó, só, mano Ele tá aqui Certinho Do mesmo jeitinho Só esperando as propostas, mano Caraca, velho Que saudade do bichinho, mano Tá aí do mesmo jeitinho ainda, ó Então, mano A notícia que ela tinha pra dar pra mim Eu não vou nem acreditar, velho Já foi dado um sinal do carro O que que significa o final? O que que é sinal? O sinal é tipo assim A pessoa já meio que pagou o carro Pra garantir o carro pra ele, entendeu? Agora eu saquei Ou seja, já tem tipo Meio que uma resposta Que o carro tá quase vendido Quase vendido Então esse já é um bom sinal, mano Já vai vender o carro Aí depois só guardar o dinheiro E fazer o resto que você já sabe, né Que é o processo da Segurar a casa Ou alguma outra coisa Ih, vai dar certo, mano Uhul E, velho Como eu falei pra vocês, mano Tem tanta opção de carro linda aqui, velho Eu falei Olha só Olha essa BMW aqui Gente, olha essa BMW aqui, mano É isso, velho Vamos ativar o modo pobre e supremo Bora ver lá dentro como é que é Olha só Caraca, velho Lindão, hein Mano, e ela veio aqui de novo Falar com a gente Ela falou que o rapaz Deu sinal de dois mil E tá faltando só o rapaz Vim assinar o contrato Pra poder levar o carro Então falta muito pouco Pro carro vender, mano É uma mistura de alegria Com tristeza, né Porque o carro vai embora, amor Ah, não, velho Ah, não, velho O carro vai embora, mano Mas é isso, mano É por um bom motivo Ele é doelinho É, mano É doelinho Ele é doelinho É tua cara, mano Mas é isso Futuramente nós procuramos Outro melhorzinho pra nós, né, mano É isso Mano, e a gente quer mostrar Um carro pra vocês Que a gente viu aqui, né Olha esse carro aí, velho Olha essa Mercedes Gente, imagina Tu com uma dessa aí, mano Toda bonita lá Luxando na sua Mercedes Com a minha Mercedes Mercedes Eu tava perguntando Qual que é a melhor Mercedes ou BMW Mas é Mercedes É, ela falou Ela explicou que a BMW É do rico inicial A Mercedes É do rico top É o mais rico rico É o que tem mesmo dinheiro É o que tem dinheiro Dinheiroudo É o granudo O quê? Mano, eu vou mostrar aqui Um take pra vocês Dos carros mais bonitinhos Que eu achei aqui Em 3, 2, 1 Mano, ela trouxe aqui A chave pra me mostrar E, velho Quem tá sendo anjo Que tá resolvendo isso pra mim É a Ellen, ó É aqui a lojinha deles O carro tá com eles E tão resolvendo tudo, né E, velho Como foi, você me contou Do sinal lá? Mano Não, a gente recebeu um sinal, né De oferta de propósito Em relação ao ônibus O cliente pagou 2 mil reais Aí se Deus quiser Ele vai vir a sinal Se Deus quiser 80% de chance, né 80% de chance Mas vamos torcer muito O pessoal contrata com a gente Caso vocês queiram Deixar carros consignados Fazer parcerias com a gente Nós estamos à disposição Muito bom, mano São Mateus Veículos Na cidade do automóvel Meu nome é Ellen Só me procurarem E, mano Deixa eu falar pra vocês O carro tá aqui, olha Ele ainda tá com alguns detalhezinhos Mas já foi tudo acertado Que quando ela entregar pro próximo dono Ela vai higienizar Vai lavar tudo Vai dar aquela geral no carro Pra poder entregar, mano Mano, essa até a caixinha Que ficou no carro, né A última caixinha Ela que ficou lá atrás Porque quando vender Vai limpo o carro, né Vai novinho Cheguei aqui Eles me falaram desse carro aqui Que é um carro de colecionador Um Fusca de placa preta Eu nunca tinha visto Mas olha aí o bichinho O bichinho é top, velho Comenta aí se vocês já viram Desse aí pela rua Quem nunca, né, mano Só que esse aqui É de colecionador Não é aquele que vocês veem na rua, não Tá quanto esse aqui O valor desse? Oh, my God Toma, tinha 50 mil aí Mano, e a última novidade aí Que eles estavam mostrando aí pra gente Que é esse carro aqui da BMW Que sempre sem telérico Sempre sem telérico, né Sim Olha só, mano Imagina, mano Imagina o dinheiro da internet Proporcionando uma conquista dessa Mas cadê a Amasco? É que dirige isso Não, ele é elétrico A Amasco é só aqui, ó Olha só onde a Amasco Gente, olha o que eu tenho visto Que carro lindo, hein, gente Já pensou, velho? Lançar uma BMW-zona dessa? O que que acontece? Ele tem um diferencial dos outros elétricos Ele tem um tanque de combustível de reserva É como funciona como gerador Caso você esteja viajando Ele acabe a bateria no meio do caminho Ele vai te dar aí uns 100km de automóveis De autonomia, né? Caraca, velho Mas se a gasolina tem que reserva Isso é uma novidade BMW elétrica Essa é novidade, velho Mano, ele vai ligar aqui pra nós ver como que é o barulho dele, mano Se ele faz pelo menos barulho Já ligou? Tá só no ponto de sair Caraca, mano Tem câmera de ré também, mano Olha só A Jane tá se sentindo rica, né? Eu sou rica! Eu sou rica! Mano, e olha como a porta abre, velho A porta dele É as duas Ela abre assim, olha Ela é diferente Cara, muito doido, velho Olha isso, velho E é isso Só carro lindo Só carro top Vocês já viram alguns aí E, velho Os principais eu já vi Os mais top BM, Mercedes, né? Os outros carros é basicão, né? Ali, olha O carrinho Eles já estão guardando Porque como o carro já está reservado Aí eles já estão guardando lá, ó Pra deixar o próximo dono logo, né? Mas é isso Tá lá o bichão Pra vocês verem, mano, de dentro Olha como que é a Mercedes, mano Aquela vermelha Que eu estava mostrando agora pra vocês Olha o nível da bichona, mano Tem até... Tem banco de couro, né? Olha lá Mas eu não ia saber dirigir, não Tem só o freio aqui Ah, é igual o teu carrinho O teu parque Só que é um carro mais potente Ela é automática também, mano? É automática Ah, só o... É automática também essa Tá, poxa, linda demais, mano Olha a visão daqui de dentro Já ligou? Olha aí, mano Não tira o pé do freio Eita, gente Ela está no ponto de sair já Não tira o pé do freio Senão ela vai andar Eu estou com medo Não, não, não Desliga, desliga Eu estou com medo Ah, é? Prolou Prolava com suspeito Mano, e olha esse fuso Que perfeito, velho Olha que legal Que perfeito, mano Ele estava até falando para mim aqui Para o próximo primeiro carro Daí é um caso a se pensar, né? Mas que o carro é lindo, velho É lindo, top E tipo Nossa, mano Olha, tem pete solar E ainda liga sozinho o carro Vocês viram lá? Mano, aqui ele estava me falando Que esse carro é muito doido, velho Ele liga sozinho na chave Como é que é? Com partida remota Olha só, mano Aperta duas vezes na chave ele liga Aperta duas vezes na chave e o bicho liga sozinho Com partida remota Tu tá daqui lá para a outra esquina Eu tô só aperta duas vezes e o bicho liga Tipo assim, vamos supor que o carro esteja no sol, entendeu? Aí você já deixou o ar-condicionado ligado Quando você ligar ele Já vai estar gelando Já vai estar gelando Caramba O carro não vai estar quente Tá, mano Imagina uma tecnologia dessa aí, Jenny E o melhor você nem sabe Porque o ano do bicho é 2016, mano Por tanto de tecnologia que tem Cabuloso demais É isso, mano Tem muito carro top aqui Muito carro top Futuramente Se eu for comprar um outro carrinho Certeza que eu vou passar aqui Para tipo, sei lá Ver um carro Procurar bastante também Mas é isso Gente, agora estamos indo no Mac Vou ter aqui na localização Para a gente lanchar, né? Alguma coisa aí Porque eu tô com muita fome Que o nome é de ferro, né? Não, isso não é de ferro E vai ter que virar aí na direita, ó É, pra virar na direita É, gente Partiu direita Partiu o McDonald's Partiu o McDonald's Tudo nada, nós indo E olha aí, mano Olha o perigo ali Eu já falei que vai dar merda O que que tu disse? Eu já falei que vai dar merda Eu já falei que vai dar merda Já avisei que vai dar merda isso Aí atrasa o nosso lado Aí atrasa o nosso lado Nós só quer comer o Mac Mil milhão de anos depois Ah, ele criou vergonha na cara dele Esse filho de rapariga Resolveu tirar o carro do meio da rua Chegremos 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 no Maczinho Maczinho Maclove Maclove Olha, tem um boy triste ali Porque com o meu Mac Olha, ele tá sentado na bolita Coitado Chegremos, mano Mas, ó Voltando ao assunto do carro Eu pensei que era uma notícia Não muito boa Que ela tinha pra dar pra mim Mas, tipo, a notícia foi muito top, velho Tipo, já tá praticamente vendido o carro Então, agora é só... Já deu sinal já Já deu sinal Então, agora é só torcer pra vender E pronto, mano Vai dar certo Já deu certo Já deu certo em nome de Jesus Prontinho, mano O Maczinho já pedido Com sucesso Pediu aqui Qual foi o teu? Sei lá, não sei o que O dela foi esse negócio de carne aí Com cheiro É, negócio de cheiro É isso E o do Eli é de frango De logo foi um frangão aqui, ó Franguinho com esse negócio aqui É isso Mano O auge acabou de acontecer Eu tô procurando a caixa de som aqui E não tô achando, velho Por quê? Não acredito Mano, é o auge, velho Eu peguei a caixa Eu já tava até falando com a Dini, mano Que eu ia dar a caixa pra ela Como eu vou ficar sem carro Não tem necessidade de eu ficar com a caixinha, né? Eu ia dar pra Dini de presente, mano Tipo, pra ela colocar no carro dela E aquela caixa foi super cara, velho Cara demais Toque aí agora Onde tá a caixa? Não sei E no final Adivinha onde tava a caixa Gente, esqueceu a Dini Esqueceram Eu pedi também pra buscar e deixaram aqui Meu Deus Esquecemos lá Meu Deus do céu, mano A gente quer a caixa lá, mano O auge da amnésia E agora, olha Olha o rolê, mano O trânsito pra nós ir pra lá buscar uma caixinha Não compensa Tu vai voltar lá algum dia depois? Vou Vou ter que voltar lá ainda É, mano, é isso Vocês não estão vendo errado, não Nós fazendo o que a gente sabe fazer de melhor Que é o quê? É esquecer Esquecer as coisas, mano Naturalmente A mulher mandou mensagem até rindo pra nós Se nós esqueceu lá No mais é isso, mano Eu esqueci Mas outra oportunidade Eu vou lá buscar a caixinha E dou pra bonita Pra ela colocar no carrinho dela E é isso Você vai acompanhar nos próximos vídeos Nos próximos vídeos Se gostou, deixa o like Gente Não esqueça de se inscrever no canal Comenta aí o que vocês acharam O que vocês acharam desse rolê O que vocês acharam Da atitude que eu tô tomando De fazer isso De vender o calço Se eu tô fazendo certo Fiquei sem fôlego Ou não Mas é isso Mas é isso, mano Tamo junto Beijão